Recentemente a Fundação Cetaporte fechou o patrocínio com o para-atleta Lucas Maciel. Ele é um mesatenista campeão. A partir de hoje e por mais duas edições do canal Coaviário, nós vamos mostrar a trajetória desse rapaz vitorioso que coleciona títulos, mas que precisa de algo a mais do que seu talento. Patrocinadores. Agora você vai saber como o esporte entrou na sua vida. A vocação para o tênis de mesa surgiu no início da adolescência, quando Lucas brincava com um amigo. Ele foi brincar na casa desse amigo e tinha uma mesa de pingue-pongue. E aí ele começou a jogar. A mãe do amigo dele, vendo que ele tinha aptidão por tênis de mesa, me aconselhou a colocá-lo na escolinha para ele praticar. Aí ele começou na escolinha do Rebouças, que era mantida pela prefeitura, e depois ele foi para o Estrela de Ouro. E aí lá no Estrela de Ouro ele foi se esforçando, foi treinando cada vez mais, fazendo mais amigos, e até que começou a competir. A mãe coruja resolveu então investir no talento do menino. E foi na escolinha de tênis de mesa que Lucas conheceu Guilherme, o técnico que o acompanha até hoje. Quando eu tinha 13 anos, o meu professor, na época, o Aristides, ele foi viajar durante um mês para a Suécia, né? Ele é a técnica da seleção brasileira também. E aí apareceu o Lucas para fazer a escolinha, né? A mãe dele levou ele e tal. E ali a gente foi apresentado. E aí ele, nesse mês, eu que estava tomando conta da escolinha, apesar da pouca idade, né? Porque eu era o atleta de maior experiência ali do grupo. E aí ele apareceu para treinar durante esse mês. Esse mês eu tive mais contato com ele, treinei ele esse tempo, né? E a partir daí ele não parou mais, e a gente foi estando junto. Aí eu, até 21 anos, eu era ainda atleta, né? E aí a partir disso eu comecei a ser técnico. Eu sou técnico dele há uns 10 anos já. Lucas tem deficiência mental e compete pela classe 11. Aos 16 anos, participou da primeira competição, a 12ª edição da Olimpíada Especial do Estado de São Paulo. Foi nesse torneio que ele começou a colecionar medalhas. Essa aqui foi a primeira medalha, né? Que ele ganhou. A partir daí ele não parou mais. Então, ele tem 16 anos, hoje está, o mês que vem faz 34. E todo ano ele tem medalha, medalha, medalha. Uma fase de quase 200 medalhas. O tênis de mesa passou a ser parte importante da vida de Lucas. O tênis de mesa é igual um jogo de estaduais, entendeu? Tu joga, você conversa, vai treinando, tem tecla de cubo bom e dá muito resultado. E tem três campeonatos que eu gosto de jogar, Copa Brasil e Paulista e vai de antes. Lucas já participou de centenas de torneios, inclusive internacionais. O desafio do momento é conseguir patrocinadores. Se você puder ajudar esse para-atleta campeão, basta entrar em contato com a dona Salete através do telefone 3261 2793. Um pouquinho dessa experiência em competições você vai conferir no próximo programa. Não perca!